Você vai passar, você vai ser técnico, não? Bora, Camilo! Bora Camilo, bora garantir alguma coisa aí Tá bom, isso aí Vai Isso, isso Aqui embaixo, Camilo Força nele, Camilo, força Isso, isso Isso Não, vamos arrastar Vai Camilo, você tá cansado Vamos arrastar Vamos arrastar Vamos arrastar Vamos arrastar Vamos arrastar , vamos arrastar Vamos arrastar Vamos arrastar Isso, leva pro chão Camilo Camilo, leva essa louca pro chão, pesa nele Camilo, leva essa louca Camilo, leva essa louca Camilo, leva essa louca